Olá pessoal! Mais um vídeo aqui pro canal, o vídeo de hoje é vlog, resolvemos organizar o seu guarda-roupa Que é muito difícil Isso aí! Galera, antes de começar o vídeo, eu queria dar um anúncio muito importante pra vocês Que a minha loja de roupa está com promoção de 40% a 50% de desconto Queima, queima tudo, queima! Porque assim, gente, eu tô fechando a minha loja, porque eu tenho muito trabalho pra fazer, não tô dando conta da minha loja Aí eu vou fechar ela, por isso eu tô fazendo essa promoção Então, quem quiser roupa, já manda o modelo que você quer, já manda a CEP, manda tudo certinho Finalizar o pedido, e quanto antes você se finalizar, mais fácil, porque essa roupa tá saindo muito rápido Quanto mais rápido você fizer o pagamento, tudo certinho, melhor pra vocês que querem adquirir a roupa Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal Ativa Ativa o sininho E notificação, beleza? É muito importante pra gente o like, muito mesmo Muito mesmo, dá um muito like A cada like é um beijo no coração Galera, esse é o vídeo, fiquem aí O vídeo começa com essa bagunça aqui, gente Eu não arrumei nada ainda aqui Tava esperando mesmo E já aproveito e já gravo aqui pro canal pra vocês, né? Olha só Aquelas roupas ali são pra dobrar E tá assim, não tem louça suja nem nada Só tá meio desorganizado algumas coisas Né, Jeremy? Furinha? Tá com sono? O dia hoje está nublado e tá bem fresquinho, gente Tá bem fresquinho mesmo, sabe? Ó as roupas aqui Tá bem gostoso E hoje é o grande dia de organizar meu guarda-roupa Que tá bem precário Mas antes de organizar meu guarda-roupa, gente Eu tenho que organizar minha casa Porque me dá um tique, sabe? De organizar uma coisa E sabendo que outras coisas estão desorganizadas Desarrumadas e bagunçadas Então eu vou arrumar aqui rapidinho a casa Que é bem pouquinha coisa pra fazer Só arrumar a cama mesmo O chão eu deixo pra varrer e passar pano depois O banheiro também tá bem sujinho Ó o tapete que sujo que tá Tá tudo sujo aqui Mas eu vou lavar o banheiro a hora que eu for tomar banho Porque hoje é o último culto Né, gente? Acabou os cultos novamente Eu vou tomar banho pra lavar o cabelo E ir no culto hoje aproveitar, né, gente? Porque hoje é o último culto Meu look pra limpar a casa Gente, eu vou limpar aqui rapidão então, tá bom? Pra gente já vir pro guarda-roupa E mostrar tudo pra vocês Ficou assim por enquanto Eu vou passar pano só depois O chão tá bem sujo Vou mostrar aqui pra vocês Olha como tá sujo o chão, tá vendo? Mas eu vou passar pano só depois Porque agora eu vou organizar o guarda-roupa Aquelas roupas ali são as que eu lavei, né? Faltam pra dobrar Mas agora como eu vou organizar o guarda-roupa Eu já deixo ali pra organizar tudo junto Meu guarda-roupa em geral tá assim Ó Tá meio bagunçado, tá vendo? A sopa não tá cabendo Tá tudo ascoberto, tudo mutuado lá em cima As meias de calcinha com eco também Tudo bagunça Aqui também tá uma bagunça Que o Rodrigo deixa a sopa dele aqui Ele faz o maior boliço Aqui a roupa de frio Tá mais ou menos organizada Não tá muito organizada E aqui embaixo eu guardo coisas que Eu não utilizo tanto Caixa de remédio Cintos, enfim Um monte de coisa Que também tá uma bagunça Essa parte Lá em cima fica roupas Mais de inverno Que eu não uso tanto Caixa de documentos E tudo mais Aqui fica a parte do terno do Rodrigo Meus sapatos Um monte de tranqueira ali Com mais sapatos lá em cima Tem muitos sapatos embaixo Minhas bolsas Mas tá tudo desorganizado mesmo Daí eu quero organizar Sabe, gente? Que tá muito feio E aquela última parte ali Fica minhas roupas de vender Lá naquela última parte Tá tudo organizadinho Então eu não vou arrumar Só vou arrumar Essas duas partes daqui São minhas Que tá mais bagunçado mesmo E lá em cima Eu vou pedir pro Rodrigo A hora que ele chegar Organizar pra mim Ali no baú tem cobertas E tem fronhas Tá tudo organizado também Qual o guarda-roupa mesmo Que tá desorganizado Vamos organizar aqui com a gente Primeira parte que eu vou organizar É essa parte de baixo aqui E já separo O que for pra doação O que não for pra doação Tem muita coiseira aqui Vamos que vamos Eu vou pegar com tudo mesmo Porque eu vou ter que dobrar Tudo de novo Tem que dobrar tudo de novo Manos por parte Eu vou arrumar essa parte primeiro Depois essa Depois aquela Não vou jogar tudo em cima da câmera Porque senão dá uma preguiça De ver tudo aquilo Né? E se eu desistir no meio do caminho Pra os restos organizar Aqui ficou As partes dos produtos Alguns produtos que eu tenho Que tem mais lá na penteadeira E aqui as roupas Blusinha Aqui é só blusinha Vou passar um paninho aqui Né galera Pra limpar Tirar o pó E poder organizar Gente Resolvi tirar as coisas Da gaveta aqui Porque eu acho Que eu vou colocar As blusinhas aqui Que eu vi na internet Que é bem legal De puxar Sua blusinha É bem mais fácil E aqui fica Produtos que eu uso Sabe? De beleza Todos os produtos Que eu tenho Bom Bom Eu vi na internet Pra ficar as roupas Assim Gente Tá vendo? Só pegar assim Pra colocar nas gavetas As blusinhas Então Você vai dobrar assim Pela metade E outra assim Aí você vem Até aqui em cima Fica assim Aí você faz Assim E fica assim A blusinha Só pra você pegar Ó Tá vendo? Daí você coloca Tudo na gaveta Carreirinha E só puxa Quando você quer Alguma blusinha E só puxa O Rodrigo chegou, gente, pra me ajudar, ele tá organizando lá em cima, no alto, já tô quase terminando ali, ó, é isso aí, né, mãe? É isso aí. Depois a gente vai tomar um café da tarde. Quem deixa o chão do morro? Rodrigo morreu aqui de me ajudar. Gente do céu, olha o que eu fiz nesse guarda-roupa. Vou mostrar aqui, terminamos, estamos no toque final, o Rodrigo tá dando uma organizada lá em cima, só empurrando as coisas pra lá, arrumando as caixinhas certinho. Vamos agora dobrar essa descoberta aqui. Terminamos, terminamos, né? Pessoal, bem-vindo ao meu quarto, ao nosso quarto. Gente, lá em cima ficou mais ou menos assim, porque eu não tenho onde enfiar aquelas coisas, minha casa é muito pequena, até que ficou assim mesmo. Agora o Rodrigo vai mostrar aqui a parte que ele organizou. Galera, vê se não ficou um show de bola. É, meu, faltou meus ternos, né, organizar. Não, teu terno tá bonitinho. Ó, o Rodrigo colocou todas as sopas de filminha dele lá em cima. Aí ele organizou os sapatos ali. Meus saltos, alguns saltos. Gente, eu tenho bem pouquinhos saltos, só tem esses três, ó. Ali ficou minha bota, pantufa, eles e sacos pretos estão meu tênis branco pra não sujar. Organizou algumas pastas, algum inário, documento, sabe? Ficou aqui. Aqui embaixo, gente, fica minhas bolsas. As que eu mais uso são essas quatro aí. Aí ficou meus sapatos aqui lá atrás, ficou botas. Aqui tênis e mulhas. Sapatilhas, o tênis do Rodrigo, o sapato do Rodrigo, o outro sapato do Rodrigo. Ali é uma caixa também que tem documentos e coisas que o Rodrigo coleciona. Dinheiro antigo, coleciona dinheiro antigo. Um dia eu vou fazer um vídeo só mostrando meus dinheiros antigos. Aqui ficou os ternos do Rodrigo. Em geral, ficou assim. Aqui é meu véu pra eu orar de noite, né? Daí eu deixo aqui na porta. Lá em cima ficou algumas cobertas. Aqui ficou roupas de igreja, que eu quase não uso. Não vou usar mais agora, porque os cintos estão acabando ainda mais, né, gente? Dá demorar usar essas roupas aqui. Aqui ficou calças do Rodrigo jeans e aquelas calças de tactile moletom. Minhas saia jeans, vestidos. Aqui ficou alguns vestidos e saias. Esses dois aqui eu separei pra pôr os cremes, desodorante, perfume. Todas as coisas que a gente tem. As gavetas aqui, vamos mostrar pra vocês. Bom, nessa primeira gaveta, eu separei todas as minhas camisetas, blusas e dobrei assim, que eu mostrei pra vocês, né? Você só puxa o que você quer usar. Bem mais fácil e mais fácil pra ver também qual que a gente vai usar. Aqui ficou as camisetas do Rodrigo, tanto de ir trabalhar quanto sair. Daí aqui ficou alguns shorts, meu pijama. Na terceira gaveta, ficou cuecas, calcinhas, sutiãs, meias. Lanche, risa e roupa, gente. Isso. Na última gaveta ficou cintos e coisas que tranqueiram, vamos dizer assim. Essas duas bolsinhas aqui, essas duas são bolsas minhas. Essa aqui é necessaire, cintos. Ficou assim, galera, ó. Até sobrou espaço, né? Porque tinha bastante coisa e ficou bem organizado. Você doou um monte, né? As gavetas... É, eu vou mostrar pra daí, ó. As gavetas... Legal que ficou, ficou muito legal, né, gente? Bem organizado. Essas são as duas partes que a gente usa. Aquela última lá, eu nem mostrei porque já tá organizada e as roupas da minha loja que ficam lá pra vender. Agora eu vou tomar um banho pra gente tomar café. Tomar café. Ô, eu tô com medo, ó. Fé, né? Não, tipo, medo assim. Gente, nosso quarto em geral pra vocês. Eu quis arrumar meu guarda-roupa porque tava bem desorganizado mesmo. É legal mostrar aqui pro canal também, né, gente? Ficou tudo certinho. Agora são umas seis da tarde, gente. Cansei, hein? Cansei. Fiquei a tarde inteira a gente usando o guarda-roupa. Essa sacola aqui, gente, foi pra doação. Tá vendo? Tudo pra doação que eu separei. Ó, lá fora tá com tempo de chuva. Daí tá um vento bem gostoso aqui, gente. E aqui ficou assim, igual tava antes mesmo, gente. Porque eu não passei pano. Nem vai dar tempo de eu passar pano no chão porque eu tenho que ir me arrumar pra ir pra igreja. Já troquei a areia do Jeremy também, né, pra ficar tudo limpinho. Isso daqui, gente, é tudo lixo do guarda-roupa. Vocês acreditam nisso? É opção de lixo. Olha o tanto de roupa que a mãe tava dobrando aqui também. Rodrigo vai tomar pra comer pão aqui na casa da mãe, né, amor? Aqui que tem pão só. Aqui tem café com gás. Cá que gás. Vai tá aqui. Todo mundo triste que hoje é o último culto. Olha só, gente. Vamos comer um pãozinho aqui porque é o último culto, né? Tem que se arrumar pra ir pro culto. Esse aqui é o quê? Já é cuticaba? Olha que delícia, gente. Já é cuticaba, mas eu vou comer uva. Já é cuticaba, eu vou comer uva. Eu vou comer uva, gente. Eu vou comer uva porque uva eu gosto também. É mais gostoso, né? E o vizinho deu pra gente. O vizinho deu uva pra gente. É, esse daí que é nosso, mas esse aqui que eu vou comer. Porque eu gosto muito de uva. Esse é o queijo feito aqui na roça mesmo. Não, a Nini, eu fui pegar o último ovo e a Nini... Com leitinho. O que quiser fazer com ovo, Leandro? Bolo, bolo pra galera, né, Leandro? Galera, tamo indo pra igreja agora. É o último culto, gente. É muito triste isso. O último culto. E a gente vai aproveitar, né? Tem que aproveitar o máximo que der. Eu vou mostrar o look de nós bem rapidinho, que já estamos atrasados. Vai, vai. Esse é o look do Rodrigo. Ele vai vestir o terno e tá lá no carro. E é isso, né, amor? É isso. Vamos, vamos. Foi isso, pessoal. Essa é muita tristeza que a gente anuncia o fim do vídeo. Vocês que falam, nossa, falta a tristeza do Rodrigo no final do vídeo. Que tal a tristeza dele? Gente, esse foi mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais um vlog. Eu quero fazer um tour pelo Cítica. Não tem vídeo pro tour pelo Cítica. Eu quero trazer aqui pra vocês. Semana que vem a gente traz. Isso. E vai ter tags. E é isso aí. Eu tô com os convidados, muitos especiais, que vão participar de uns desafios comigo esse final de semana. Isso aí. Com nós, né, amor? Com nós. Beijo, galera. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.